O andradense é muito solidário, está sempre disposto a ajudar. Inúmeras campanhas são realizadas ao longo do ano e contam com o apoio de todos. Recentemente, os voluntários se uniram para a ação SOS Petrópolis, com a intenção de reunir mantimentos para as vítimas das enchentes no Rio de Janeiro. O caminhão ficou cheio com as doações. Todos ajudaram no carregamento e o que foi arrecadado chegou àqueles que mais precisam no último final de semana. Graças a Deus, agora as coisas que arrecadamos aí, uma parte já foi na semana passada, através aí também do pastor Daniel, que levou e encaminhou lá para Petrópolis e hoje estamos encaminhando aqui as doações do SOS Petrópolis. Então, um sinal da solidariedade, da costumeira generosidade do povo de Andradas. Então, nós ficamos felizes aí pela sensibilidade das pessoas em doar. Tanto os alimentos como produtos não perecíveis aí para ajudar. Toda essa nossa partilha, ela vai ser encaminhada lá para a paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Petrópolis, na Quitandinha, logo na entrada da cidade, e tem um grupo que está preparado para receber essas doações e estarão encaminhando para as famílias necessitadas lá de Petrópolis, famílias que perderam aí as suas casas e as suas coisas. Então, nós agradecemos e rezamos por todos aqueles que nos ajudaram nesta campanha e também pelo povo de Petrópolis. Segundo o Cônego Simão, além dos moradores de Petrópolis, outras pessoas vão ser atendidas com as doações. Uma parte das roupas será destinada para os moradores do acampamento, trabalhadores rurais aqui de Espírito Santo do Dourado, uma vez que lá em Petrópolis eles estão pedindo mais alimentos e produtos de limpeza do que roupas. Mas nós ganhamos desde fogão, botijão e ganhamos aí muitas coisas úteis, também colchão que está sendo encaminhado para Petrópolis. Para que as doações chegassem até Petrópolis, o motorista Marcos Henrique viajou cerca de 500 quilômetros. Ele atua na profissão há 27 anos e se sentiu feliz em fazer essa viagem do bem. É o mínimo que a gente tem que fazer, não é? O que a gente pode fazer tem que ajudar o próximo, né? É tão triste, né? E eu como eu viajo só Nordeste, então eu sei como é que é a pobreza. Então a gente sente na pele, né? Que é completamente diferente de onde a gente mora, né? Que é muita riqueza, indiferente de lá. Então eu acho que tem que ajudar. Foi muito triste, né? Então acho que se cada um fizer um pouquinho, né? Se torna um montão, né? Nós agradecemos, claro, ele e toda a equipe que tomou frente aqui do grupo SOS. Nós tínhamos falado dessa campanha na Paróquia São Sebastião. E o Joel tomou frente de organizar um grupo mais amplo e ecumênico. Porque muitas pessoas que se envolveram aí participam também de outras igrejas e nos apoiaram. Como também aí os nossos meios de comunicação aqui de Andradas. Agradecer aí em nome da Paróquia Nossa Aparecida, em nome da cidade de Petrópolis, a contribuição aí de todas as pessoas de Andradas, dos paroquianos, todas as pessoas de bem comum que estiveram aí contribuindo para a nossa cidade que sofreu muito nesses últimos dias, né? Está sofrendo ainda, estamos em luto, muitas perdas, muitas famílias precisando. E de coração nós agradecemos aí a colaboração de vocês. Estamos aqui com o motorista, né? Que veio aqui, andou mais de 500 quilômetros, né? Para chegar aqui em Petrópolis. Muito generoso, ajudou também a descarregar o caminhão. Está aqui, graças a Deus, está vazio. Aqui nós estamos no nosso salão paroquial, onde nós armazenamos os alimentos e daqui nós vamos destinando para os pontos de apoio. Porque evita, como que Tandim é um bairro à entrada da cidade, evita que o trânsito tumultue, porque está muito difícil a entrada dentro da cidade, estão muitos lugares afetados. E o nosso bispo Dom Gregório pediu para que nós fôssemos um ponto de estoque e daqui os caminhões menores vão levando para os pontos de apoio. De coração agradeço a vocês aí, tá? Que Deus abençoe vocês.